Os problemas de infraestrutura no sítio Natureza, em Passo do Lumiar, começam na entrada do bairro. Aqui, o asfalto já não existe mais. Está tudo destruído. Restaram os buracos e a lama, muita lama. Veículos e pedestres passam com muita dificuldade pelo local. Praticamente todas as ruas e as transversais do bairro estão em condições precárias. Na rua A, tem essa poça de lama de um ponto a outro. E o pior, em frente a uma garagem. Na rua D, para minimizar os transtornos, os moradores colocaram o entulho para tapar os buracos. A rua E também acumula problemas. A falta de estrutura é motivo de reclamação de quem mora ou passa por aqui. Rapaz, é um pouco difícil porque aqui a gente passa aqui para encurtar o caminho. E a dificuldade aí, né? Muito buraco. E agora ainda está melhor porque está chovendo. Quando está chovendo, eu quase quebro o carro aí naquele buraco ali, entendeu? E aí a gente volta para esses caras aí, para eles fazerem alguma coisa e continuar na mesa, né? A Marcela Bruna, que tem um reforço escolar em casa, reclama do descaso. Ela conta que todo esse problema prejudica principalmente a saúde das crianças. Quase toda semana tem aluno gripado. Eles acabam nem vindo para a escola, para o reforço, porque eles estão gripados, aí fica espirrando, nariz escorrendo, é muita poeira. Toda hora eu tenho que estar varrendo, porque o vento bate. Aí entra aqui no meu reforço, aí as crianças inalam aquela poeira, aí acaba fazendo eles ficarem gripados, nariz escorrendo, tosse, tudo isso. E no período chuvoso, como é que é a situação? No período chuvoso, é muita lama, a água escorre pela rua, fica intrafegável, a gente não consegue passar, temos que passar pela calçada, entendeu? E as calçadas, ainda estão com essas condições ruins também, né? Aí o que acontece? As crianças vêm tudo com o pé, todo cheio de lama. A perninha até que é assim de lama, tadinho, porque é muita lama, muita poeira, aí junta o barro, junta com a água, aí está aquela lama amarela, escura, né? E aí fica desse jeito. Por várias vezes, a comunidade se reuniu e realizou vários protestos, inclusive bloqueando a MA 201, a estrada de Ribamar, para chamar a atenção das autoridades. Mas até hoje o sítio natureza não recebeu a atenção do poder público. Para os moradores, o bairro foi esquecido.